Senhor, livra-me das tramas da maldade, Senhor, Tu és a luz do meu destino, que me orientas com Tua bondade, pois me sustenta o Teu amor divino, que me conduz para a felicidade. Neste mundo cruel em desatino, Tu me livras das tramas da maldade, pois vivo como um pobre peregrino, que pede Teu apoio e piedade. Senhor, preciso de Tuas mãos agora, porque minha alma sofre e sempre chora pelos ataques do ódio e do terror. Senhor, por isso que Te peço nesta hora, Teu socorro sublime sem demora, para viver no Teu divino amor. Amém. 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 Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vá. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás, segura na mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E vá. 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 E vá.